E aí pessoal, tudo certo? Pessoal, eu tô com um Nissan, tá? Marche, beleza? Eu tento entrar aqui por Nissan Marche aqui, tá? Ela é o Marche 2013 aí, tá? O carro tá ligado? Eu tento entrar aqui por Nissan, pelo Marche, aqui ele não entra, tá? Esse aqui é o Scanner da Napro, e ele não entra por Nissan Marche, beleza? E eu tentei aqui por Renault, porque esse motor da Marche aqui, ele é no caso o mesmo motor do Clio aí, tá? Então eu põe o Renault aqui, ó, aí OK, vem aqui em Clio 2 aqui, ó, aperta em Clio 2, dá Enter, vem nesse aqui, ó, Clio 2 1.016 aí, ó, aperta OK, tô apertando OK aqui, ó. Tá? Vai em injeção, aperta OK, e vai aqui, ó, valeu, V42, ó, beleza? Aperta OK, aperta OK aí. Tá certo, ó, pessoal? Nissan Marche aí, talvez o carro chegue na tua oficina aí, tu não vai conseguir passar, Tá? E não tem como, né, não falar nada pro cliente aí, tem que tentar, tem que tentar aí, pessoal, em outro lugar, beleza? Aí, ó, consultar o imóvel de avaria, eu já apaguei o imóvel de avaria esse carro, ó, liga apenas a ignição, tá lendo a avaria aí, ó? Ó, 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 o sensor 02 ainda persiste, tá? Eu vou aqui, sensor 02, controle do aquecedor, Vou aqui agora apagar a memória, né? Apagar a memória de avaria, liga apenas a ignição, ó, vou ligar apenas a ignição, Aí, vou desligar a ignição, tá pedindo e pra confirmar, ó, ó, beleza? Apagando a memória aí. Depois nós vamos ver se vai tá memória de avaria limba, né? Agora eu vou anular aqui, e vou botar em modo contínuo, vou abrir aqui, vamos dar a partida no carro, E vamos ver a sonda lâmbida trabalhando aqui. Esse carro aqui tava com o chicote da sonda lâmbida ruim, tá? Vem aqui, vem aqui em gráfico, né? E a gente tem a sonda lâmbida trabalhando aí, ó, pela linha Renault, tá? Eu não tentei entrar em outra Nissan lá, beleza? Mas pela linha Renault aí, ó, tá oscilando aí legal a sonda lâmbida. Pra quem entende de ajuste a curto prazo, a longo prazo, esse aqui parece que tá legal, né? Ele não aumenta, nem alarga embaixo, nem alarga em cima aí, tá legal aí, ó. O motor ainda tá vindo a ser frio, tá, pessoal? A sonda lâmbida aí aprova que tá trabalhando certinho aí, beleza? Só uma dica aí, tá? Às vezes fica aí sem passar o scanner porque não foi em outro lugar, não procura outro lugar aí. Beleza, ó, pessoal? Nissan March aí, ó, March 2013 aí. Entrei pro Renault aí, Renault Clio 2 aí, beleza? Valeu, abraço, espero ter ajudado aí. O scanner da Napro aí é um baita no scanner, tá? Valeu, abraço! E aí Obrigado.